Olá pessoal, aqui é o Felipe Larios do Apple na Prática e no vídeo de hoje eu quero falar de um aplicativo diferente que surgiu na App Store há poucas semanas atrás, tá? Esse aplicativo se chama GoFind.online, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Pra quem quiser baixar. É um aplicativo gratuito, tá? Ele está gratuito, não sei se ele vai virar pago depois, mas a princípio ele está gratuito. E ele é um aplicativo brasileiro, uma startup catarinense brasileira, que o intuito dele é procurar qualquer tipo de coisa que você esteja procurando. Então, por exemplo, você está procurando um alimento, uma bebida, tá? Um picolé de uma determinada marca e aí você não quer sair procurando pra ver se ainda está disponível em tais lojas ou não. Então, o que acontece? Ele integra uma base de dados das lojas, das marcas, distribuidores, tá? Ele verifica se tem estoque, onde tem estoque e ele te mostra na sua região onde é a loja mais perto de você que tem aquele produto. Então, você está procurando um remédio X ou uma bebida da marca Y, tá? Então, ele vai e ele vai mostrar pra você em qual loja mais perto de você que está disponível, tá bom? Então, ele já tem mais de 20 mil lojas cadastradas, mais de 5 mil produtos detalhados, completamente integrados na ferramenta deles, pra dar a informação mais precisa possível. E cada vez mais lojas, indústrias e distribuidores estão se integrando a essa empresa. É uma startup catarinense, conforme eu falei. E hoje eles estão atuando ainda no Brasil, mas o intuito deles é avançar pra nível mundial, tá? Então, é uma boa ideia desse aplicativo, dessa empresa. Eles ainda estão só com o aplicativo, futuramente eles devem estar colocando uma plataforma online. E eu recomendo fortemente vocês baixarem também, eu vou deixar o link aqui na descrição. À medida que eles vão crescendo, eles vão adicionando mais lojas e mais empresas, mais produtos, tá? Nas regiões mais distantes do Brasil. Mas é super legal e eu recomendo você baixar pra ver. Faz um teste pra ver se ele vai funcionar pra você, tá bom? Ele ainda indica qual a distância pra loja que tem o produto, quais as rotas disponíveis. Gente, muito legal, tá bom? Então, baixe aqui, eu vou deixar o link na descrição, recomendo ele, tá bom? Um abraço e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.